Fala Regis, tudo bom com vocês? Aqui que eu falo com vocês, sou eu o Paulo, somos aqui com mais um vídeo Sim galera, mais um vídeo de Minecraft, sei lá, eu gosto de Minecraft, então por que não trazer? Se é isso que eu gosto do meu canal, é isso que eu vou estar trazendo Hoje eu vou estar trazendo o B de Oz junto com o Guilherme, fala aí Guilherme E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Guilherme? Bom galera, é o seguinte, eu vou entrar na partida e quando eu tiver volt... E quando eu voltar... Nossa, quando eu voltar eu volto galera Você é louco mano, quando eu voltar eu volto? Que merda Isso é normal, mas quando eu for fazer meu primeiro vídeo eu travei todo Você é louco mano? Não, e não é meu primeiro vídeo não, deve ser lá pro 6 esse vídeo que eu tô gravando aqui O objetivo do jogo é proteger essa caminha aqui e essa parada aqui e saem uns minériozinho E eu tenho que quebrar como dos outros, basicamente isso Bom Guilherme, é o seguinte, eu vou atacar se defende Ah mano, o cara acabou de tornar o campeão, deixa eu ver por aí Que honra que o cara se tornou campeão no meu vídeo mano Não, mano, se liga, já vou quebrar a cama aqui do vermelho É o quê? Quebrei Ó, já mano? Que isso mano? Ó, é muito fácil hein mano Tá ligado cara, ele tá com sangue no zóio agora, agora tá doido pra matar eu Ih, então bora, ele tá fazendo compra aqui, enquanto isso ele vai morrer Ai meu Deus, tem dois caras aqui me batendo Tá, matei um, sobrou só mais um do vermelho e a gente ganha Eu já vou lá matar ele Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que isso? O cara tá todo lagado O cara tá todo lagado Cara, ele apagou a internet mano Acho que eu tô bugando Ele tá na telha de carro, ele tá muito lagado Nossa, eu também tô lagado mano, tô poder muito falar das pessoas Ai mano, vou atacar o rosa, vou atacar o rosa Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Não, 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 não precisa não, não precisa não Ah, ele vai renascer aqui em cima de mim mano, que bosta Quebre a cama Eu já, eu faço assim Nossa, ele tá fortão mano Ah, eu não consigo bater Eu não consigo bater neles não Ah, consegui, matei Eu vou matar mais, eu vou matar o que eu vou matar mano Tá Eu matei, a gente Mano, só tem um do rosa Matei Mano, muito fácil eu vou matar esses caras, cê é louco Olha o que que o... a direita falando Somos a maior rede de servidores do Brasil E uma das maiores, cinco Uma das cinco maiores Morri mano Mano, eu matei os caras mais fortes de todos aqui E morro com mais bosta É lógico Olha o branco aqui, velho É, foi ele que me matou esse viado Merece morrer Ah, que raiva Não, mano, é a maior raiva, mano Eu mato os caras tudo Aí chega um cara bostinha Com espada de madeira Assim, tá encantado E me bate O branco não tem família não Mano, é tipo assim Aí ele é tipo Como se fosse só a casa, mano Aí o branco não tem Só tem o... Só tem o pai no branco Não tem a mãe não Caramba Aqui, então Aqui, compra aí Tem de dima lá pra você, mano Vai lá, mano Ó, qualidade Daí Por favor Ó, bola Pega assim, mano Ó o verde aqui A beleza é muito... Bastinha, mano Tadinho Quando a espada tá com charpings É bem melhor, mano Charpings é vida, cara Ah lá, mano Eu vou pegar o azul de cor Ah lá Será que eu mato esse verde? Será que eu mato? Será que eu mato? Ai, não mato não Corre E vamos Nossa, mano Eu tô muito bugado, mano Cê é louco? Ou é o servidor? Eu prefiro falar que o servidor Que eu me sinto menos... Sei lá, mano Menos bosta Cadê o C, mano? Eu tô fazendo bloco Beleza, tô aí Tá Quem que a gente vai atacar? Beleza, mano Agora eu vou... Vem cá Nosso plano Vou atacar o branco Então, mano A gente não vai atacar a ilha do branco A gente vai atacar a casa do branco Mas você tem que entender Antes de você atacar Que ele tem família Ele tem casa Tá, mano Cuidado, velho E merece morrer Nossa, mano O cara fala isso, mano O cara tem família Cê é louco Tadinho dos caras Legal que, tipo É... Nem é cortando, tá ligado, galera? Ele faz a ponte Só que a ponte já tá feita Porque é lag Boa GG Ele ali Ele aqui Ele aqui Ele aqui Agora Vem cá Cai 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 Eu caí Voltei no bloco Cai de novo Mas tá bom Tô vivo Vem, mano Vem, volta pra casa A casa Traz, 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 traz Ai, não quer quebrar o bloco Eu tô quebrando o bloco Tá, meu Deus do céu O bloco tá quebrando mil vezes Mas não quebra Quebra, bloco Quebra, bloco Eu tô na ilha do arco Ai Nossa Ai Mano, eu juro que eu quebrei o bloco dele Umas mil vezes, mano Eu juro Segura 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 Só quebra, só quebra Só quebra Eu quebrei a ilha dele, mano Mas eu morrei Morri Tadinha Mas mata ele aí, mano Desconei Agora corre Ai, velho, os caras estão ficando ficando aqui Jesus Ai, morri O cara Vai pela bênção de ninguém Vai pela bênção de ninguém Só mata ele Aquela Uma música de pulo Tadam, tadam, tadam Morri Fia louco, velho E agora deixa eu ver onde que eu vou Tá, mano Seguinte É um negócio que se a gente perder a nossa casa A gente fica A gente vira morado de rua, né, mano Nada contra, mano Nada bem Só que agora esses youtubers de hoje em dia Vai querer botar fogo em ninguém Ué, mendigo Desafio hardcore Agora eu vou botar fogo no Paulo Deixa eu ver aqui rapidão o que que eu posso fazer Eu acho que eu vou comprar Uma picareta e um bachado, beleza Vou fazer uma periteta aqui também Porque nós é vida louca Mano, o cara tá se trancando, mano Que raiva Aonde, aonde, aonde Nociano, mano Ele tá dentro da cama Eu vou lá pegar ele agora Eu quero ir com você Eu vou de espada de madeira mesmo, mano, tá ligado? Na verdade Só tem A gente é o É o roxo Só falta o verde O verde tá aqui no meio boiando Eu vou matar ele aqui Ah, ele tá aqui no meio frit Ah, mas você tá lagado, hein, tiozinho Você tá lagado, matei Não, mano, o verde é mais noob que tudo Não, é porque ele tá todo lagado Ele me deu cinco esmeralda Acho que eu vou lá no escuro ver Não, eu não vou dando Vamos lá, vamos lá no ar Bora, mano Agora que a gente tá tacando Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou sim Não, filha da mãe Sai, vem cá Vou filhar da mãezinha Vem cá, vem cá 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 Mano, o verde tipo Ele é tipo um integrante Integrante não Aquele que entrega as coisas Eu tô esperando Ai, meu Deus do céu Legal que o verde não deu, mano Oxi É lagado ele, mano Mano, assim Eu tô tipo torcendo Tomara que o verde Que seja lagado Ou tomara que o servidor Mas tomara que não seja maionete, não Bata ele aí, mano Ai, eu tô jogando aqui, mano Tô matando ele de boinas Vou perder os itens Eu tô vendo Não matou, não Vira, mano Vira e bate nele, mano Que isso Ah, eu morri, mano Eu também cobrei a picareta Ah, o aqua ali no meio O aqua no meio O aqua no meio O aqua no meio O aqua no meio Eu não posso ir, velho Eu tô com visível Vou fazer a música de fundo, mano Tarantantantã Tarantantantã Ele tá invisível Mas tá visível Eu nem sei porque Os caras combram a poluição de visibilidade, mano Dá pra ver de boa Ah, mano Ele me matou, velho O aqua vino O aqua vino O aqua vino Eu duvido ele ter destruído Do aqua Ele errou O aqua no meio O aqua vino Deixa eu bater Não, 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 não! Mano, ele tá com três de vida, mano! Vai matar ele, mano, ele tá com três de vida! Eu preciso de uma esmeralda pra mim poder fazer o brilho. Preciso de oito brilhos. Eu tenho uma esmeralda aqui no baú, vou pegar aqui, vou pegar aqui mais um pouco. Beleza. Preciso de mais duas esmeraldas que vai espanar aqui agora. Oh, meu Deus do céu, eu tô com a espada de pedra tentando lutar com os inimigos. Eu tô com a espada de dinhos. Você é rico, cara, veio de uma família humilde, mano. Tipo, não tem nada a ver. Nossa, velho, que caio! Nem eu tô quebrando a casa aqui. O verde tá aqui no meio, o verde tá aqui no meio. Calma, calma, calma. O verde tá aí no meio? Tá. Vem, só tenta matar, só tenta matar que eu pego. Só tem um do ar quando vem. Na moral? Ele é morto? Vem aí, cara, eu tô chegando. Eu tô no verde aqui. Calma, 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 calma. Não tem como eu quebrar, não, mano. Tô calmo aqui. Bata, bata, bata o verde, bata o verde. Matei, mano, matei, matei, matei. Ele tá aqui, mano, ele é no bom, mano, tá aqui. Só que eu vou morrer, tá ligado? Por quê? Ai, 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 ai. Ô, mano, nossa senhora. Nossa, velho. Eu dei o cubo do Jirai aqui. Nossa, velho. Eu dei o cubo do Jirai aqui. Jirai, pode ir, posso? Deixa eu avançar agora. Ah, Buu, eu sou o Buu. Vou matar vocês. Matei um? Cadê o outro? Só falta outro. Matei o outro. Jirai, mano, agora só falta o Ciano. Só falta o Ciano e o GG, mano. Que isso? Que isso, mano? Você vai morrer pro Ciano mesmo. Você vai morrer. Não, mano. Você tá... Vá te virando, mano. Mano, você é louco. Você é louco. GG. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.